Caboclo Forte Caboclo Forte Caboclo Forte Caboclo Forte Caboclo Forte E tais fantasias Minha galeria é uma tuia cheia Para a sandra ceia De todos os dias Meu ventilador É a brisa mansa Ele traz bonança O aroma das flores Meu televisor É as lindas campinas Que produz divinas Imagens a cores Aqui leva a vida As mil maravilhas Longe das guerrilhas E dos fariseus Não tenho um dólar Nem livre a esterlina Mas tenho a divina Proteção de Deus E de forma alguma Nunca fui mais certe Isto só compete A certas figuras Mas tenho em minha alma O amor, o bom senso Adoro o silêncio E as coisas mais puras